E a partir de hoje muita gente já vai pôr o pé na estrada para aproveitar o feriadão de ano novo, mas antes de sair dirigindo é preciso fazer uma revisão em alguns itens do veículo para evitar problemas e viajar em segurança. Falou em feriado, tá lá o campineiro pegando a estrada. E quando chegam as festas de fim de ano então, as rodovias ficam lotadas. Nesta sexta-feira, por exemplo, certeza que muita gente vai viajar para passar o Réveillon com amigos ou família, ou em algum lugar diferente. E aí fica a pergunta, você aí que vai passear, já fez a revisão do carro? Pois é, para viajar e não ter dor de cabeça é primordial estar com o veículo em dia. E tem muita gente que já se adiantou. Aqui nesse centro automotivo, por exemplo, que em dias normais faz a revisão em cerca de 15 carros, nesse período de festas chega a 30. É meio que tradicional, né? A gente sempre acaba na correria do dia a dia e acaba deixando para a última hora. E aí chega nesses últimos 15 dias aí do mês e de fato sempre dá um aumento na procura, né? Durante a revisão, os veículos passam por várias etapas, começando pelos pneus, que não podem estar carecas. Este marcador mostra exatamente a medida do sulco, quase 8 milímetros, o ideal. O farol é outro ponto. Faça o teste para ver se está tudo ok. Farol, lanternas e setas. E lembrando que na rodovia, farol sempre é aceso para evitar multas. A bateria também deve ser testada para o veículo não parar no meio do caminho, assim como o reservatório de água do radiador e o nível do óleo. Para o carro parar ao comando do motorista, pastilhas de freio também devem ser observadas. E para finalizar, dois itens que geralmente são esquecidos, as palhetas e o estepe. É, o motorista só vai se lembrar se chover ou se um pneu furar. Ah, e se a viagem for longa nesse calor, uma companhia que não pode faltar é a do ar-condicionado. Para isso, é bom checar o filtro. Olha só a situação desse, todo sujo. No lugar, vai ser colocado este outro, novinho. Então é isso, as dicas estão dadas. Se você já se adiantou e fez a revisão, parabéns. Caso contrário, corre que ainda dá tempo. Então verificar a parte de freio, verificar os itens de suspensão do veículo, como é que está. Então dá tempo sim, traz ele, leva o carro num lugar especializado e verifica todos esses itens para pegar a estrada com a família, com qualidade e segurança e curtir bem aí a virada do ano.